Tô recebendo aqui a linda Vivi, bem-vinda, querida. Muito obrigada. Ela não dá mais nada menos que filha de Neide Ré, minha gente. Olha, a gente vai falar sobre cabelos cacheados. Ainda bem que hoje, pelo menos, fiz assim uma babyliss, né? Pra ficar mais ou menos à altura. Porque, querida, isso daqui é uma coroa permanente que você carrega na cabeça, né, querida? Sim, sim. Vivi, me conta um pouquinho sobre esse universo das cacheadas. A gente tá falando já de um tempo em que as mulheres pararam, né, de ser escravas, aquele tanto de alisamento, de escova, essa liberdade é maravilhosa. Mas existe todo um cuidado especial, não é isso? Então, o que a gente pode falar pra quem é cacheada aí? Eu mesma passei por transição, né? Então, assim, há sete anos atrás, meu cabelo era liso, liso lambido. E aí, depois de um tempo, por sofrer também por causa da química, então eu tive que fazer essa transição. Eu digo, não, agora é o momento de voltar pro meu cabelo natural. E hoje em dia, as pessoas, elas estão voltando a esse cuidado. Porque quando se fala de beleza, não é mais só o visual, né? Verdade. A gente fala de cuidados, começando pela saúde. Então, as pessoas, elas estão sendo mais cuidadosas com o cabelo, com o corpo, de uma forma geral. E o cabelo tem demonstrado muito isso. Então, as pessoas estão querendo também uma naturalidade, mas no cabelo, não só na curvatura, não só voltando pro cacho, mas em questão de cores também, as pessoas estão querendo, as mulheres estão querendo voltar pro mais natural, né? Verdade, com certeza. E aí, pras cacheadas, né, que adoram esse volume tão lindo no cabelo, quais são as dicas? Todas, assim, qualquer cacheada pode estar com o cabelo também, com essa parte de coloração. E quais são aí as cores do momento, tendência aí já pra 2025? É, cuidado, assim, que a pessoa tem que ter com o cabelo cacheado. Pra quem tem cabelo cacheado, sabe que é um cabelo que sofre um pouquinho mais, é um cabelo mais ressecado. Então, pode abusar de tratamento, de uma equitação. E as cores em alta, gente, que tá pra cabelo cacheado, é as cores mais acobreadas, os tons mais marrons, temos voltado mais pra coloração e não tanto pra descoloração em si. Então, as cacheadas estão arrasando, as cores de acobreados, ruivos, né? Perfeito. Esses tons terrosos, né, vieram com tudo, né? Tanto nas roupas, eu tô aqui, ó, tô trabalhando também nos tons terrosos. Me favorece também esses tons mais quentes, né? Também com relação ao meu subtom de pele. E aí, eu queria falar pra você, Vivi, assim, pelo menos uma ou duas dicas pras cacheadas que estão nos assistindo, que elas, tipo, ah, pra quem tem um cabelo cacheado, com coloração ou sem, é, assim, fundamental pra fazer. Você falou de uma equitação, né? Que isso é importante. Mas, alguma outra dica importante? É, sempre manter esse cuidado com o cabelo mesmo, né? De ter um cronograma montado, entendendo qual a curvatura do seu cabelo, qual as necessidades dele, seja uma nutrição, uma reconstrução. Então, é entender mesmo do fio do seu cabelo pra poder, tá podendo cuidar dele e manter ele bem, bem lindo. E pra quem tá nessa fase ainda de transição, tem muita mulher que começa, não tem a paciência. Qual é a dica? Você que também já passou por isso. É paciência. Não tem como. É ter paciência. Porque, realmente, ele é um processo um pouco mais demorado, um pouco mais longo, mas quando você entende que o resultado lá no final vai ser mais lindo, então, você aprende a cuidar, a amar o seu cabelo, porque é uma descoberta nova. Então, você vai se descobrindo, não só o cabelo vai passando por essa transição, mas você mesmo vai se descobrindo. Então, é ter paciência que esse cabelo vai crescer, vai ficar lindo e você vai se ver de uma forma mais bela ainda. Perfeito. Agora, olha, a segunda...